Música Fala rapaziada, aqui é o Pedro no Toca Geek Hoje eu estou trazendo para vocês aí uma franquia chamada Yakuza Vocês conhecem? É uma franquia exclusiva de Playstation Bem bacana para quem quiser jogar Vou falar um pouquinho sobre ela No momento aqui eu estou jogando o Yakuza 6 The Song of Life Está sendo o meu primeiro gameplay nesse Yakuza, eu já joguei outros Mas esse Yakuza aqui está sendo o meu primeiro gameplay Então vamos falar um pouco sobre a franquia Yakuza, beleza? Yakuza começou lá nos anos 2000 Teve o Yakuza 1 para Playstation 2 Yakuza 2 também para Playstation 2 E os jogos sequentes até o Yakuza 5 foram para Playstation 3 Depois veio uma série de jogos que lançou para Playstation 4 Que foi o Yakuza 0 Yakuza Kiwami 1 E o Yakuza Kiwami 2 Que são versões de remake do Yakuza 1 e 2 E o Yakuza 6 The Song of Life Que é esse aqui que eu estou jogando nesse momento Para quem não conhece Yakuza pode ser muito facilmente confundido com jogos como GTA Ou como Saints Hall Na verdade essa não é a pegada de Yakuza Yakuza você tem uma área para trabalhar Vocês podem ver aqui pelo mapa Não é necessariamente só esse mapa Tem outras cidades Mas no caso eu estou nessa área E esse jogo ele é uma grande evolução Daqueles queridos clássicos que a gente tem dos anos 90 Como Final Fight Street of Rage Então são jogos assim Beat'em up Que você ia andando de lado E enfrentando vários inimigos O Yakuza é uma grande evolução desse sistema Beleza? Você está andando aqui ao longo do jogo Você vai acabar encontrando grupos Para você enfrentar Como se fosse mesmo um sistema beat'em up De jogos 2D Entendeu? Mas eu achei tão bacana a revitalização desse sistema Que eu tive que trazer Essa experiência para vocês Olha Encontrei inimigos aqui Já estou enfrentando eles Então aqui tentou fugir Levou uma bica no meio da cara Eita E... Então vamos lá O Yakuza se trata da história do Kazuma Kiryu Um membro da Yakuza japonesa Da família Dojima Ok? O nosso querido Kiryu-san Ele é um cara muito bacana E por conta disso ele decidiu ficar no lugar de um querido amigo dele E pegou 10 anos de prisão no lugar desse amigo Isso na história do primeiro jogo Não é spoiler Fiquem tranquilos Isso acontece no primeiro ato do jogo É auto-explicativo E está também na sinopse Então você acaba indo preso Passa 10 anos preso E quando você sai O mundo mudou As coisas mudaram A Yakuza mudou E os métodos também Você já não sabe mais quem são seus amigos E você não sabe como lidar Com essa mudança toda que ocorreu Dentro de você E por fora No mundo exterior Então o nosso querido Kazuma Kiryu Que eu já falo que é um personagem que eu adoro Eu estou gostando muito do personagem Cada vez mais evolutivo Através dos jogos O Kazuma Ele passa por todos esses problemas e turbulências E ele se encontra Dentro de uma grande conspiração Quando ele sai da cadeia Ele encontra uma garotinha chamada Haruka E essa garota é a filha do amor da vida dele A mulher que ele não pôde ficar Porque ele foi preso Então começa aí uma jornada De ele tentando encontrar A Yumi Que é a mulher que ele ama Com a filha dela A Haruka Que é uma menininha pequenininha Bem criancinha ainda Se não me engano Ela tem cerca de Dez ou onze anos No primeiro jogo E você Não Tem até menos Desculpa Deve ter uns oito anos No primeiro jogo Então você acaba indo com a Haruka Procurar Pela mãe dela E aí vocês descobrem Todo esse sistema Que envolve A política A Yakuza A máfia chinesa E você vai aí enfrentando Vários inimigos ao longo do caminho Dentro do Yakuza O sistema de combate É muito bacana Mas pra quem não tá familiarizado Com jogos assim Eu recomendo muito Que você comece Através do Yakuza Kyuami O Yakuza tem um sistema de progressão Bem bacana No sistema de luta dele E cada vez mais Ele foi evoluindo Você pode ver isso acontecer Através dos jogos O Yakuza Kyuami Um Pelo menos Ele é O nosso Remaster Ele é o remake Na verdade Do primeiro jogo Então você tem Um sistema de luta Muito maneiro Muito bacana E bem simples Você vai pegar O sistema de luta E vai achar assim Bem interessante Mesmo O jogo Se entrega pra você Nesse quesito E O sistema de level up Tudo que engloba O RPG O jogo tem Aqui No Yakuza 6 É diferenciado Tá O sistema de level up Como vocês podem ver Você upa Através do seu celular Vai nos status Você tem ali A aba de status básicos Que é vida Ataque Defesa Evasão Hit Gaud Que é a barra especial Do personagem Tem as skills de batalha Que você pode ir liberando Várias através do jogo Tem o hit actions Que são as ações Que você realiza Com o especial Cada um Pra cada tipo de situação Você pode Ter uma skill Dessa daqui Pra você executar Inimigos que estejam Com faca na mão Com arma de fogo na mão Quando você esteja Perto de algum tipo De aparelho Eletromagnético Quando você está Com algum tipo De hashi na mão Hashi pra quem não sabe É aquele pauzinho Que a gente usa Pra comer Comida japonesa Então você tem Tantas opções Que chega a ser Até hilário Pensar que você Consiga fazer todas Tem as outras skills também Que são skills passivas De correr mais rápido Ganhar mais XP Ganhar mais dinheiro Através das batalhas Comer mais Ter mais tolerância ao álcool E tem os equipamentos Que você pode Equipando aqui Pra poder aumentar Os seus status Gente A série Yakuza Ela é muito focada Na parte de contar Uma história Então pras pessoas Que estão esperando Pegar esse jogo Apenas pelo combate Vocês vão gostar Do combate Mas vocês vão ter que Usar itens Pra poder Enfrentar mais inimigos Buscar Esses problemas Pra vocês terem Realmente uma série De combate Intensa E eu já acho Que o combate Do jogo É bem Intenso Mas dá pra aumentar A dificuldade Como também dá pra diminuir Se você não tá gostando Tanto De ter tantas lutas No meio da rua Você pode simplesmente Você pode pegar E botar um item Que diminui A probabilidade De você encontrar Inimigos na rua Beleza? A gente também tem Várias side quests Todas elas tem uma história Bem legal Pra ser contada É bem difícil É bem difícil Você encontrar Uma história No Yakuza Tanto no Kiwami 1 Kiwami 2 No Yakuza 0 E aqui no 6 Que eu tô jogando agora Nos outros Yakuza É bem difícil Você encontrar Uma missão Que não seja Interessante Eu queria mostrar pra vocês Eu tô procurando Ah tem aqui Eu quero mostrar pra vocês O sistema que a gente tem Pra ganhar pontos Você pode ganhar pontos Através de lutas Como você também Pode ganhar pontos Fazendo o que? Fazendo o que? Aquilo que é o mais prazeroso Pra humanidade Comendo Você pode vir aqui Vocês podem ver Que a barra ali De fome do meu boneco Tá em 30 de 120 Você pode pegar aqui E vai comendo Vocês podem ver Que tem os status ali Que aumenta 30 pontos em Em força 40 pontos em evasão 10 pontos em Em hit action 13 em técnica Então Cada ponto desse Conta pra você Conta pra você fazer Deixa eu Só Pronto Comprei tudo Conta pra você Poder liberar Tudo aquilo Que eu mostrei pra vocês Ali no começo Conforme você Vai comendo Vai subindo ali A barra de fome Você recupera a vida E você ganha esses pontos Pra poder Gastar da forma Que você achar melhor No seu gameplay Então Vamos lá Vamos lá O Yakuza E aí Gente Eu queria especificar Pra vocês Muita gente Pega Assim E fala Nossa Vou começar Pelo Yakuza Zero Se eu quero começar, quero conhecer a história e tal, porque cronologicamente falando, o Yakuza 0 vem primeiro, obviamente, mas, porém, entretanto, contudo, como eu falei pra vocês, eu acredito que o Kiwami seja o jogo pra começar a se inserir dentro da história do Yakuza e conhecer o personagem do Kazuma. Por sorte, no mês que estamos agora, o mês de novembro, o Yakuza está de graça na PSN, se você tem a assinatura da PSN Flush, você pode adquirir o Yakuza de graça, pode baixar aí e pode curtir o Yakuza Kiwami 1, beleza? O Yakuza também tem entrado em promoção algumas vezes, por isso que eu até peguei aqui o Yakuza 6, não que não seja um jogo que valha comprar fora da promoção, mas é porque a gente aqui está comprando muito jogo pro canal, então, pra continuar correndo atrás, então, acaba que quando rola uma promoção de um jogão igual ao Yakuza, a gente acaba pegando também. E o jogo, assim, é, como eu falei pra vocês, é um jogo bem bacana, um jogo de ação, é um jogo que eu espero que vocês curtam, tá? Eu não quero me exaltar aqui falando sobre coisas como a história, falando dando spoiler, eu não quero fazer isso, então, pra deixar tudo tranquilo, Hoje eu só vou deixar minha recomendação pra quem quiser conhecer um jogo beat'em up, que é essa evolução dos nossos queridos jogos dos anos 90, pegue, jogue e curta o Yakuza, pode ser o Kiwami 1, Kiwami 2, Yakuza 0, Yakuza 6, Yakuza 4, 5, Yakuza que vocês quiserem, pode pegar, pode ficar tranquilo E pode começar a jogar essa série incrível de jogos, beleza? Deixo aqui meu abraço pra vocês, e lembrando, Yakuza tem também a sua versão de PC, não são todos os jogos de Yakuza que estão lançando pra PC Até onde eu sei, foi só o Kiwami e o Yakuza 0, acho que são os únicos dois que lançaram pra PC Quem quiser testar o jogo no PC, pode testar, jogue lá, tem na Steam pra ser comprado E tem aqui exclusivamente para Playstation 4 a série completa, beleza? Abraço pra vocês, galera, se inscreve no canal, dá o joinha aqui e comenta o que você acha da série Yakuza Valeu!